E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Overwatch, vamos jogar aqui de Winston, cara. Eu não sou um cara que joga muito de Winston, mas vamos testar aqui juntos. Vamos lá, jogar de macacão. Chocante! Vai! Merda, merda. Vai, vai, morre, 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 morre. Boa. Opa! Opa! Vamos lá, Winston. Vamos ver se a gente consegue. Eu nunca perdi nesse mapa aqui, hein? Nunca perdi, hein? Winston é de perto. Vai, 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 vai. Eita, o cara, eu tô aqui bonito, hein? Calma, calma, até amei. Eita, foi pro saco, nem deu pro cheiro. Preciso de vida. Preciso de vida. Vou morrer. Deixa eu pular pra lá. Ó, moleque, esse pulo é bom, hein? Esse pulo é bom. Ele tem bastante vida, mas também a vida vai que nem água. Tem um pequeno escudo. Meu time está dominando, já entrei gravando, eu sou desses. Todo mundo ali, ó. Boa, eu tô legal, hein? Vem, vem, vem. Dá pra pegar dois, mano. Nem sabia disso, foi um. Deixa eu pegar a vida logo. Recarregar. Vai pra onde? Minha ult já tá cheia, já. Eita. Nossa, amei, brotou aqui do nada, mano. Boa. Boa, Lúcio. Tá na mira, tá na mira? Toma, soldado. Pô, é fácil jogar com o Winston, cara. Eita, porcão. Ferrou, eu tô na alma, velho. Tava com pouca vida. Eu tava com o escudo do... Do Lúcio. Aí eu achando que eu tava abafando, né? É Célcio. A ult dele, ele fica macaco louco, meu irmão. Mas vamos lá. Meu time tá segurando legal ali. Nossa, o cara joltou umas 300 vezes, hein? Não, 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 não. Calma. Pega a vida. E tomou, hein? Deu pra tu não, porcão. Deu pra tu não. Muito longe, muito longe, muito longe. Corre. Pega a vida. Nossa, eu morri muito rápido, velho. Ele tem muita vida, mas ele morre muito rápido, ó. A Tracer sugou a vida ali, mano. Que que é o Wilson? Bora, time, bora, time, bora, time. 98%, hein? Por que tempo extra? Os caras vão tomar, os caras vão tomar. Vou chegar chegando, hein? Se liga, hein? Vem, 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 vem. Não deu, né, hein? Vamos perder o ponto nada. Perdeu o ponto nada. Nossa, eu vou cair. Nossa, me ajudou. A ult dele me ajudou, mano. Deixa eu pegar uma vida. Calma. Calma que nós vai ganhar agora. É a gente. É a gente que vai ganhar. Ih, errou. Errou, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vem, 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 vem. Que merda. Nossa, tem um Bastion ali, cara. Se não fosse ele, eu ia esculachar, meu irmão. Você é louco? É o Célcio. Vamos, 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 vamos. Eita, agora é o inimigo lutando, hein? Os caras não podem virar, não, mano. Vem, vem, vem no Red. Vem no Red. Vem no Red. Vai morrer. Calma, calma, calma. Vamos capturando. Sozinho não dá, cara. Sozinho não dá. Sozinho não dá. É Célcio. Aí, tava sozinho ali, cara. Aí é triste. Vamos lá. Que isso, time? Vai ser a virada? Vai ser a virada, será? Vamos, 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 vamos. É agora, hein? É agora, hein? Esculachar nada. O cara lutou também, mano. Toma. 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 Cadê? Acabou já? Pegar a vida logo, que eu tô precisando. Boa, eu tô lindo. Já perdeu, já perdeu. Já mata, já mata, já mata, já mata, já mata. Lindo. Vai pra cima, vai pra cima. Nossa. Mandou bonito. Vai Red, vai Red. Ih, vai morrer, vai morrer. Vai, 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 vai. Hum, pegou vida, pegou vida. Ah, tô na sua mira? Tá nada. Vai morrer. Ih. Haha, moleque. Ganhamos. Eu vou cair. Eu vou cair. Cair. Morri. Morri no final, cara. Um a um. Isso é louco. Prevejo virada, hein? Prevejo virada. Aí vocês me perguntam, por que eu não gravei de início? Por que o Red é inteligente? Vou fazer a cesta, vou fazer a cesta. Fiz a cesta. Ah, moleque bom. Um a um. Ajuda da... Simetra, né? Aí eu não gravei a primeira, cara. Eu pensei que tava gravando. Só que aí depois eu percebi que não tava gravando. Só o Red mesmo. Mas tá um a um. Como se a gente estivesse começando agora, hein? Vamos lá. 20 segundos. Pior que essa parte aqui é tensa. Eu sempre passo mal nessa parte aqui, ó. Eu vou tentar pegar esse cara aqui. Vem, 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 vem. Ih, foi. Deu nem pro cheiro mesmo. Congela, congela que eu mato. Não, 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 não. Boa, papei. Pega o Lúcio, pega o Lúcio, pega o Lúcio. Ih, tá agindo luz. Lúcio, meu irmão. Preciso de vida, cara. Preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida. Estou em chamas. Vida, vida. Boa, Lúcio. Cara, o Lúcio é sensacional, cara. O Lúcio é sensacional. Deixa eu pegar uma vidinha aqui. Só segurar o ponto ali. Cara, o primeiro time que pegar aquele ponto ali se dá bem. Aqui, ó. Pega o coxinha. Red coxinha. Foi um. Vem, 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 vem. Foi dois. Delícios, meu irmão. Só pegar uma vidinha aqui com o Lúcio. GG demais, cara. GG demais. Nossa, vamos tentar fazer coxinha aqui. Ó, ó. Ó. Tá geral ali, ó. Ó. Eu sou desses. Vem. Vem. Vem no Red. Caraca, é muito cara. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Seis abates em série. Pelo menos eu segurei dois a três ali do time adversário, né, cara? Vai passando a porcentagem aí pro nosso time. Excélsio, meu irmão. E aí vai segurando a porcentagem pra gente ganhar. Pelo menos eu segurei e atrapalhei uns caras ali. Opa, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Nossa, não consegue, né? Vai morrer também. Morreu. Calma. Calma. Eu quero você. Não, eu quero você. Eu quero você. Isso, foi pro saco. Vem, 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 vem. Nossa, levando geral, meu irmão. Não, 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 não. Ah, merda. Se não fosse ela, eu levava, cara. Foi inteligente, entrou dentro da barreira. Se o Lúcio demorasse, assim, chegasse um segundo, dois segundos antes, eu pegava ele. Que isso, hein, meio que em abundância, hein? Tá malhando, hein? Um cara ali. Um cara cá. Vamos só defender aqui a bagaça. O cara aqui em cima. Boa, Junk Ratch. Ih, 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 ih. O que é que tu quer? O que é que tu quer? Não quer nada, meu irmão. Redinho leva. Dá pra fugir do redinho, não. Gostei, cara. Pega o Lúcio. Agora eu utei. Ah, fiquei bolado. Nossa. Deu nem pro cheiro. Vem. Toma um socão na cara. Nossa, ele lutou também. Calma, calma. Só dá a volta. Só dá a volta. Muito GG, cara. Não vai me ganhar, não. Não vai me ganhar, não. Não vai me ganhar, não. Boa, Lúcio. Sabia que ele lutava, mano. Sabia que ele lutava. Sabia, sabia. Nossa, foi fuzilado. Calma, time. Calma, time. O que esse cara quer, mano? Vamos lá. Ih, tamo virando já o ponto. Esse time é muito bom, cara. É a virada. Só pegar o porcão. Ih, GG. Ganhamos. 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 Boa, time. Boa, time. Vou levar os dois. Abate duplo. Abate triplo. Vai. Vai. Nossa, quase, hein. Ih, ih, ih. Vitória. Ah, não deu pra tu, né? Tadinho do Reaper, cara. Cê é louco. Merecia ter jogada do redinho, cara. Jogada do redinho. Só que não. E foi. E foi, mano. Jogada do redinho. Foi aquele lá, ó. Deixa eu ver. Abate duplo. Aí foi. Abate triplo. Cê é louco. Tinha me bom, meu irmão. Muito obrigado aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esquece aquele like gostoso pra trazer mais vídeos de Overwatch pro canal. Muito. Mas muito obrigado por todo o apoio de sempre e carinho. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Até que eu gostei de jogar com o Winston, cara. E aí Tchau. Tchau.